Olá meus amigos do Segredo dos DJs, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu venho dar mais uma dica de Rekordbox para você. Muita gente não sabe, mas o Rekordbox tem um recurso bem legal, que são essas abinhas aqui na lateral da visualização da nossa forma de onda. A primeira delas é para você aumentar ou diminuir o zoom na nossa forma de onda, no waveform. E com esse recurso nós conseguimos ajustar melhor aqui a posição de kill ou até mesmo a posição de loops. E o outro recurso é o recurso para você definir a combinação de faixas relacionadas e também essa tesourinha que é o nosso assunto principal deste vídeo de hoje. Então como é que funciona? Eu vou preparar um loop aqui e vou mostrar que nós podemos criar o nosso próprio banco de sample utilizando esse recurso da tesourinha. Então vamos lá, eu já marquei aqui dois pontos como você pode ver, eu já marquei com hot kill, hot kill A e hot kill B, que é um loop que eu vou utilizar. Então eu vou marcar aqui a entrada do meu loop na minha controladora. Isso você pode fazer sem ter necessidade de uma controladora, você pode fazer diretamente com o mouse também, não tem problema. Eu estou usando a controladora só mesmo para me facilitar, mas é por esse motivo que eu não estou nem utilizando, gravando o vídeo da controladora, porque não tem necessidade. Você pode fazer isso aqui sem ter uma controladora. Você pode fazer diretamente editando aqui com o mouse, não tem problema. Então eu marquei a entrada e saída do meu loop aqui na minha controladora. E agora eu vou apertar aqui, quando a gente clica na tesourinha, ele fica um quadrado demarcado. Então eu posso arrastar esse loop e colocar aqui em qualquer um dos bancos que eu quiser do meu sampler. E depois reproduzir esse loop. Eu posso selecionar também diversos outros pontos aqui da forma de onda, por exemplo, da música, seja lá do que for. Então digamos que eu vou pegar só um pedacinho aqui, essas notinhas aqui, para também fazer uma brincadeira ali no meu sampler, por exemplo. Então vamos lá. Eu vou marcar a entrada do loop, a saída do loop. Aqui eu não estou nem usando a controladora, eu estou só, estou usando mais o mouse mesmo, galera. A tesourinha já está selecionada, eu vou arrastar a tesourinha. E está lá o nosso ponto tocando. Vou pegar outra nota aqui. Vou sair do loop, vou pegar outra nota. Marco a entrada, marco a saída. Posso fazer até um maior, com o respiro ali do loop. E vamos ver aqui como é que está. São duas notas diferentes. E a gente pode ir fazendo isso sempre que a gente achar necessário. Para a gente montar aí, por exemplo, um banco para a gente utilizar na nossa performance, no nosso set. Fiz mais uma, mais uma extração aqui. E aí nós temos... Na verdade, é a mesma nota, né? Então poderia substituir essa nota por outra. Enfim, uma utilidade para isso aqui seria fazer um tone play, né? O tone play é uma técnica que a gente utiliza com notas para com uma música a gente fazer algum tipo de frase musical para emendar em uma outra música. É uma técnica de performance que existe, chamada tone play. Então, isso é um recurso muito legal do Record Box. E você pode usar esse recurso aí para montar aí alguns bancos de sample, ou até mesmo para fazer algum tipo de performance durante as suas apresentações. Eu espero ter te ajudado com essa dica de hoje. Uma dica bem simples, mas que eu acredito que possa te ajudar bastante na produção dos seus sets. Se você quiser se tornar um DJ de verdade, eu tenho um curso básico online gratuito de DJs. O link está aqui na descrição para você se inscrever agora mesmo e participar da próxima turma. Para eu saber que você viu esse vídeo até o final, deixa uma hashtag aqui embaixo escrito Sampler. Muito obrigado pela sua presença e sua participação. E até o próximo vídeo aqui do Segredo dos DJs.